Bonitinha, você já cansou de brigar com seu namorado porque ele insiste em ir ao bar com os amigos? Ele disse que vai ser assim, vai ser rapidinho, mas sempre daquela estendidinha, esticadinha, básica, até as três e meia da manhã, por aí, então entre petiscos e drinks ele se diverte e você fica em casa, encasquetada, matotando o tanto ele conversa com os amigos. Hoje você vai finalmente descobrir o que há de tão bom na sua inimiga número um, a mesa do bar. E para esse papo ficar melhor ainda, eu convido os atores Beto Maniani, olha como está bonitão no ar, e o Elcidio Sousa. Boa noite, Elcidio. Boa noite. Obrigado por terem vindo os dois. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Vamos passar bem aí com um prato que o Luiz está fazendo, que é na verdade, olha, nunca vi risoto de açaí. O prato eu conheço, que é preferido de alguns políticos brasileiros, roubá-lo. Ao forno, isso aí é ao forno. Coitado do roubalo. Você preferido dos políticos. Beto, você está no elenco da Borboleta Azul. Borboleta Azul. Que é um espetáculo que traz de volta os temas sertanistas do Brasil. Deve ser bacana. Eu era amigo dos Vilas Mouras, dos irmãos do Holanda, era amigo meu. Deve ser uma coisa bacana de se ver. Recomendo sem saber o que é. É, ele tem uma atmosfera Guimarães Rosa. Ai, que bom. É, é um espetáculo do Paulo Faria, que é o diretor da Companhia Pessoal do Faroeste, autor, dramaturgo e diretor da companhia. E ele escreveu há 20 anos atrás, quando estava estudando o Guimarães. E inspirado ainda no conto do Camir, no texto do Camir, que é o mal entendido, não, o estrangeiro do Camir. E Guimarães Rosa, esse sertão do Brasil. O tempo, o espaço é um pouco impreciso, mas é Brasil de corpo e alma ali. Bom, tanto melhor. Vou só passar aqui, Bamboleta Azul, está até o dia 1º de setembro, na sede Luz do Faroeste. Que fica na Rua do Triunfo, 301, no metrô Luz. Isso é bem próximo ali da Sala São Paulo, em frente ali na Luz. Ai, que legal. Bom ali, hein. E ali a sede da nossa companhia, e tem um dado interessante da peça, que todos os espetáculos que a gente faz lá, são gratuitos. Gratuitos não. É paga quanto quiser, quanto puder. A pessoa recebe o envelope e na saída deixa a contribuição. Nós fomos apoiados, nesse caso, pela Secretaria de Estado da Cultura. Já fomos apoiados pela Lei de Fomento da cidade de São Paulo, com outros projetos. A gente tem um projeto de pesquisa ali no centro mesmo. Inclusive, o último espetáculo nosso foi sobre a boca do lixo. Que era aquela produção cinematográfica da década de 70 ali, na Estação da Luz. Então a gente está ali com essa característica de espaço alternativo gratuito. Quero que, antes de dar o teu serviço, quero que você leve um beijão para o Humberto. Leva. Porque, afinal, foi ele que te fez. E é um parceiro nosso, querido. Humberto, um beijo para você, meu velho. Vai levar. Humberto, leva um e eu mando outro no ar para você. A gente estava até conversando hoje, porque a gente já trabalhou muito junto, meu pai. E ele estava comentando que parece que você também já teve um trabalho com o Leão. Olha que legal. Bom, Bobuleta Azul, até o dia 1º de setembro, na sede Luz do Faroeste. Muito legal isso. Que fica na Rua do Triunfo 301, ali no metrô Luz. Quintas e sextas, 19 horas, sábados, às 21h30. Resolvido. Eu sei, você está no elenco da peça A Doença da Morte. Aquela da Magritte Duhas? Isso, a da Duhas. Exatamente. Agora, por que que essa autora desejou que, em seu espetáculo, só a atriz dissesse o seu papel de cor, ao contrário do ator? Hum, eu não sei. A Magritte, ela fez muitas indicações, né? Ela diz, ela escreve o texto, no final do texto ela diz, esse texto poderia ser encenado no teatro. Para isso, eu gostaria que fosse assim, assim, ela pede para não ter música, ela faz vários pedidos. Eu acho que essa questão do ator não ler, não ter o texto de cor, tem muita coisa que eu não tenho. A gente seguiu, de certa forma a gente seguiu. Eu falo muita coisa que eu tenho decorado, mas tem muita coisa que eu leio na hora. E ela diz que nada substituiria isso, porque realmente, quando eu leio, a cada dia vem uma nova interpretação, vem uma outra camada, porque ela também escreve de uma forma que não é infinita a compreensão daquele texto. O texto é muito denso, é muito profundo. Então, eu acho que ela pede por isso. E também a gente não pode esquecer que o texto foi escrito em 82, né? Sabe, Margarida, eu tenho uma coisa que eu acho interessante, que ela tem pelo menos a consciência de que nenhum espetáculo é igual. Porque quem faz o espetáculo, muitas vezes, é o próprio público. Essa empatia, essa energia que vai... Sem dúvida nenhuma. Enfim, a tal da sinergia que falam tanto aí, se não acontecer, é uma coisa, se acontecer, é outra diametralmente oposta, né? Talvez pela consciência dela, essa história... Eu acho muito interessante essa história, do ator não ter o texto todo de cor, mas a atriz sim. Ela não gostar, ela pede para que o ator não tenha nada de cor, assim, eu até sei uma parte. Bom... Mas ela pede para não saber nada, para fazer a leitura. Ela diz que nada substituiria o não conhecimento do texto, assim, para o parque do ator. Uma doença da morte, vou passar para você. Está aqui no Teatro Augusta. Aqui do lado. Na Rua Augusta, 943A. A gente sabe onde é que é o Teatro Augusta, mas não sabe o número. E, de repente, está aqui, ó. 943A. Está na Sala Nobre, viu? Aqui na Consolação. Vai até o dia 26 desse mês. São mais duas semanas. Mais duas semanas, só corre e corre. Sextas, 21h30. Sábados, 21h. Domingos, às 19h. Exatamente. Serviço dado, então vamos começar. Obrigado. Eu acredito que a mesa do bar está para as mulheres, assim como a ida delas ao banheiro está para nós. Até há pouco tempo eu acreditava que tinha lá pebolim, mesa de snooker. Porque nunca uma mulher vai sozinha ao banheiro, nunca. Sempre tem companhia. Isso é uma incógnita. Agora, a gente vai ter que falar o que a gente fala quando nós estamos com os amigos e quando estamos com as cervejas. Vamos começar a falar. Vamos ser realistas, sem hipocrisia, o que elas querem saber. Sem hipocrisia nenhuma, nenhuma? Em pelo menos 95% do tempo que a gente passa, sobre o que a gente fala. Ai, como é difícil. É tão simples. Posso avisar? Futebol, mulher, 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 futebol, mulher. Piada. Piada. Piada, tem muita piada. Piada. Mulher também, a gente fala de mulher também. Piada de mulher. Piada de mulher. Piada de loura. Mulher de novo, falamos de mulher. Mulher dos outros. Mulher dos outros. Negócios. A gente fala de negócios algumas vezes. Falamos de mulher também. Pixo, não tem muita coisa, né? É isso. É questão cultural já, né? Eu acho que sim, mas não faz parte da nossa cultura machista latino-americana, não. Eu acho que isso é uma coisa que muda só de endereço. Homem junto vai falar inevitavelmente desses assuntos. Aqui nos trópicos vão falar de futebol também. Sim. Agora, a coisa mais recorrente que existe em mesa de bar, qualquer homem, é mulher. Ponto. Entendeu, bonitinha? Nós falamos de você. Não é legal isso? Eu acho. Bom, vocês têm alguma coisa a contestar? Não, nada. Nada. Eu acho que é isso mesmo. Porque... Essa relação de porcentagem tá bom. É, tem alguns outros assuntos mesmo, né? Assuntos variados. Eu tenho uma visão mais ou menos... Não tão míope assim, em relação a essa história de você olhar o que é bonito. Até porque trabalhamos com comunicação e somos estetas inconscientemente. Nós gostamos de olhar o que é bonito e ver o que é bonito. E quando acontece isso numa visão, vamos dizer, masculina, e você olha para uma bonitinha, o que vem à sua cabeça? A mim, a primeira frase. O clichêzão. Olhar não tira pedaço. Vocês flertam com as outras pessoas? Eu flerto, Rony. Perfeitamente. Eu acho que... Eu não acredito. Eu não acredito mesmo, assim. Eu sei que eu, às vezes, sou considerado uma pessoa estranha, assim. Mas eu não acredito nessa fidelidade absoluta de você... Se você tem uma pessoa... Eu sou solteiro, então eu não passo por esse problema. Mas as pessoas falam muito sobre isso, né? Que se você casa, então você não vê mais nada, você só enxerga aquela pessoa, você não... Eu acho que você pode optar pela fidelidade. Isso é uma falácia que você não vai ver. Claro que você vai ver. Imagina. Eu acho também. E você vê e acha bonito e admira. E daí? Eu acho também. Não é? Acho bem natural. Beto, você não falou nada, hein? Você ficou quieto. Deixa eu se responder. Eu sou solteiro, ele é casado. Eu sei, por isso mesmo. Eu também sou casado. Não, não. Eu acho, primeiro que... Obrigado, Luiz. Tem até... Existe um limite saudável. Nossa, estava na expectativa aqui da... Está lindo esse prato. Está maravilhoso. Maravilhoso. Acho que existe um limite saudável para tudo isso e... Confiança é tudo, né? Se a relação não estabelece uma confiança saudável, você começa a questionar tudo e não só esse momento, né? Porque, cara, você está com uma pessoa do seu lado, dividindo a casa, a cama, você tem que ter admiração. Agora, de alguma maneira, acabou a admiração? Acabou tudo. Porque olhar, você olha uma coisa, você não sabe se vai admirar ou não. É bonita, olha. Acabou. Eu cutuco a minha bonitinha e digo, olha que avião, olha que ela disse, é bonitona mesmo, hein? Até ela também vê e ela também sabe. Claro. Claro. Não é? Eu acho também. Agora, tem uma história que dizem que é na mesa do bar que surgem as melhores ideias. Será que é verdade isso? O álcool pode ativar a imaginação? A descontração também, né? Você está ali com amigos, descontraído. É, você relaxa, você relaxa e vem mais ideias mesmo, né? É normal. Quando você relaxa, a cabeça acaba funcionando mais, né? Mas eu desconfio um pouco do gal etílico, assim, porque se você está muito bêbado, você acaba tendo ideias geniais, maravilhosas, que no dia seguinte, na hora que você vai ver... São questionadas. Não é exatamente tudo isso, não. Eu conheço um contraparente meu que perdeu, literalmente, uma fortuna que pelo menos, sei lá, umas 20, 30 gerações não recuperariam. Pensa numa quantidade monumental de dinheiro. Pensou? Multiplica. Porque tomava todas e bolava grandes negócios. E, claro, já os negócios eram fechados no bar, mas fechado. De papel assinado, tudo, quebrou. Quebrou tudo, porque o cara, travado, não tem... Imaginava que aquilo seria um negócio incrível. E se arrebentou todo. Quantas vezes isso, né? Porque o álcool, ele tem esse poder, né? Assim, o álcool, ele dá uma... Dá uma maquiada em tudo, assim, né? Você fica super feliz, você fica bem, você fica achando o ambiente ótimo. Você fica rico, fica bonito. Exatamente. Não é? Exatamente. Fica inteligente. Você e todos os outros. E todas elas também. Olha, me perdoa, bonitinho, pelo que eu vou falar, mas... Eu acho que as mulheres são estrategistas. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Então, não precisa se preocupar, todo homem sabe. Hoje em dia, vocês também estão aderindo ao levantamento de copo. Porque, eu não sei se fazem isso, vamos aproveitar, já que levantamos o copo, vamos brindar. Saúde. Saúde. É isso, é fundamental. Saúde. Amor. Claro, um pouco de dinheiro não faz mal também. Ah, não. Agora, eu não sei se elas fazem isso pra entrar na dos namorados, pra vigiar os próprios namorados. Agora sai, mulher, levanta a copa agora normal. É. Será que é por isso? Ou eu tô falando bobagem? Ah, acho que é. Uma conquista de espaço em todas as... Você acha que é só isso? Elas irem ao bar? E estarem nessa... Acho que, hoje em dia, essa cultura machista, ela tá um pouco sendo reprimida cada vez mais nesse sentido, né? De as mulheres estarem juntas também, eu acho... Acho que cada vez menos existe isso, né? Coisa de homem, coisa de mulher. Isso vai acabando, né? Com o tempo, assim. Eu procurei ver algumas vezes em que é uma NAC que estava escrito o que era pra homem e pra mulher. E nunca encontrei. Acho que... Para o banheiro? Para o banheiro... E que às vezes pode até ser o mesmo, né? Exatamente. Não sei. Olha, já diria o nosso amigo Reginaldo Rossi. Garçom. Aqui nessa mesa de bar, você já quer um show de escutar. Às vezes conhece isso, né? Centenas de casos de amor. Não tem esse disco, é pra eu te ouvir, gente? Eu sou de escutar. Vai. Centenas de casos de amor. Genial. Esse é... Esse é gênio. É gênio mesmo. Porque, olha... Não sei de vocês, mas quanta gente que eu vejo. Aquela solidão pavorosa. Chega na mesa do bar, pede logo uma garrafa de uísque. Você vai casar. E, claro, divide a desilusão com o garçom, amigo. Vocês nunca foram protagonistas dessa música do Reginaldo Rossi, não, né? Ah, já. Já? Eu já fui também. Mais de uma vez. Legal, legal. Mais de uma vez. E eu vou te falar. Tem coisas que eu acho que só um bom porre resolve, viu, Rony? Às vezes você fica com aquilo ali, né? Na cabeça. É remoendo. Remoendo, remoendo, remoendo. É catártico. Exatamente. Você vai, você enche a cara. Chora, faz tudo. Lógico. O bar tem um monte de atrativo. Não precisa ser só para os boêmios, não. Para qualquer pessoa. Aqueles pedisquinhos, deliciosos, gostos, do reino, outras porcaria. Eu olho tudo, cadê porcaria? Eu acho que se não fosse o colesterol, gente, happy hour ia ser de segunda a segunda. Que eu acho muito legal. Não é por causa da cervejinha, é mais por causa dos belisquinhos também, dos papos. É tão legal o bar. E, claro, aquilo que eu estava falando antes, né, Beto? Porque você, de uma hora para outra, você fica rico. Resolve tudo. Bonito, inteligente. E as pessoas à sua volta, como você falou também, as pessoas à sua volta ficam também muito bonitas. O grande problema é quando você dorme com a princesa e acorda com o dragão. Ah, meu Deus. Isso nunca me aconteceu. Aham. Nunca, nunca mesmo? Nunca. Eu nunca tive amnésia alcoólica. Eu nunca tive... Eu já bebi bem, eu já bebi. Hoje em dia eu não bebo mais. Eu não tive amnésia alcoólica, eu não tive. Eu ouvi falar que existe, mas eu nunca tive. Se eu tiver, eu não lembro, né? Ah, boa, boa. Não, mas que todo mundo fica bonito, fica. Fica. E aí, acordar com o dragão do lado... Mas não... Eu não perco a consciência, não. É engraçado. Hoje em dia eu não bebo mais também de ficar bêbado. Eu nem tenho vontade. Mas quando eu bebi, assim, um pouco a mais, assim, eu nunca perdi a noção do que eu estava fazendo. Que é duro, viu? É duro. Duro, eu preferia, eu preferia. Eu falo para os meus amigos que têm amnésia alcoólica, eu falo, que benção, você não lembrou o que você fez. Porque às vezes a gente não lembra tudo, né, cara? Mas olha, bonitinho, é só para lembrar você o seguinte. Bar é isso. O garçom acaba sendo seu confidente, todo mundo é igual, todo mundo fica bonito. Tem aquelas histórias, tem confissões, sempre com o copo na mão, para a gente esquecer os problemas. Não tem... Eu falei das mulheres e tudo. Claro que acontecem esses papos também. Mas são, não são o leitmotiv dessa história, não. Pode ter certeza. Gostou o que esse cara fez? Nossa, muito bom. Você é insuportável, Luiz. Insuportável. Eu estava numa expectativa aqui. Se você quiser comer esse... Está muito bom mesmo. Esse prato predileto de alguns políticos brasileiros. Você pode ir lá na cozinha do restaurante Kamauê, que fica situado no lobby do Hotel Holiday Inn, no Parque A&B. Lá você se encontra com o grão-chefe Luiz Barbosa. E se quiser falar com ele, você vai ligar para 2107-8825. 2107-8825 ou www.holidayimb.com.br. Muito obrigado, Rony. Obrigado, eu, Luiz. Holiday Inn agradece. Imagina. A equipe. Nós agradecemos. Holiday Inn agradece. Obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Obrigado de coração. Muito bem. Agradeço também a vocês dois, queridos, porque olha quanta bobagem nós falamos. Ficou vendo isso aqui, meu Deus do céu. Olha, que coisa impressionante. Bom, é lógico, mas é isso, né? Para isso que vamos ao bato. Não há descontração, né, Eucí? Bom, sucesso para vocês, Eucí, Beto, também de seu pai. Obrigado mais uma vez pela presença. A casa está aberta, a hora que vocês quiserem, pode ter certeza que não. Bom, eu vou deixar agora você, minha bonitinha, você também bonitão, principalmente, com uma querida amiga minha, que eu amo de paixão, que é a Maria Lídia Flandoli, ela vai apresentar na hora do voto. Acho que você devia prestar atenção. Vou estar com consciência, é fundamental. Amanhã nos encontramos. Bonitinha, bonitão, todos nós aqui amamos você. Beijo grande. Hasta mañana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.